Meus amigos, com vocês o carro mais vendido do Brasil. E agora na versão mais cara, mais potente, com motor 1.0 turbo. Olha, eu confesso pra vocês que esse carro ele inspira amor e ódio ao mesmo tempo. Quer saber tudo sobre a nova versão 1.0 turbo com câmbio CVT automático de 7 marchas simuladas da Fiat Strada? Simplesmente a picape que está arrebentando o mercado de carro zero quilômetro? Pois vem comigo, vou te falar de preço, consumo, versões, problemas e porque tu pode amar ou odiar esse carro. Sim, meus amigos, uma picape é o carro mais vendido do Brasil há pelo menos 3 anos. Eu tenho certeza que em 2023 a Fiat Strada vai ser novamente o carro mais vendido por aqui. Pelo menos é o que tem mostrado até setembro de 2023. Vamos lá, um carro que começou com a sua história em 98, exatamente há 25 anos atrás, substituindo a icônica Fiorino picape. Uma picape que ficou famosa por ser robusta, por ser perfeita para o trabalho e que foi produzida na versão furgão até bem muitos anos depois. Uma mecânica simples, a estrada veio mais completa, veio melhor em acabamento, veio melhor em quase tudo. Porém, ela não fazia tanto sucesso quanto ela fez a partir de 2020, quando foi lançada a segunda geração. E eu confesso que o sucesso da segunda geração foi tão forte e tão inesperado que até mesmo a Fiat duvidava que ela poderia vender tanto assim. Para você ter uma ideia, faltou o carro logo no seu lançamento e a estrada foi responsável por aumentar as vendas da Toro. Sim, algo completamente inusitado que nem mesmo o pessoal de vendas da Fiat, que é um pessoal muito especializado, poderia ter imaginado este sucesso de vendas. Bom, desde o início a gente falou, faltava um câmbio automático para ela. A versão com motor 1.3 ficou muito boa em conforto, estabilidade, acabamento, mas o câmbio automático era algo que a gente necessitava. E aí, meus amigos, quando eles lançaram a 1.3 aspirada com o câmbio automático, eu confesso que eu fiquei decepcionado. Inclusive, eu falei isso na avaliação do vídeo. Eu disse, eu pedi tanto por esse carro e ele veio com o motor que não casou com a proposta, com a necessidade do veículo. Eu achei fraco demais, demais, demais. Porque não era uma versão intermediária. Eles estavam oferecendo a versão topo de linha com o câmbio e o motor que não tinha desempenho nenhum, 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 nenhum. Mas a Fiat é rápida em fazer mudanças. Pensa numa empresa que tem uma liberdade de mudança que eu nunca vi igual. E agora ela trouxe duas versões, a versão ultra e a versão wrench, com o motor 1.0 turbo, 3 cilindros e o câmbio CVT, sendo que esse é o motor mais potente do mercado. Preços! Bom, vamos lá. Falando da versão de entrada, a Endurance, que agora... Ah, Endurance, tá? Não é Endurance, eu que estou me confundindo aqui. A Endurance, que hoje não tem mais o motor 1.4, está só com o motor 1.3, que é o Firefly, que é o motor, eu considero o mais inteligente do mercado, porque é um motor simples, porém eficiente. Ela parte de R$ 101 mil, setembro de 2023, tá? Esses são os valores daqui. Quando você estiver assistindo, provavelmente vai ter mudado. A versão wrench e a versão ultra, as duas mais completas, as duas topos de linha, tem exatamente o mesmo preço, R$ 132,990. O famoso R$ 133 mil. Tá achando caro? Pois bem, meus amigos, saiba que isso é menos do que seu principal concorrente, a Chevrolet Montana! Fiat, tu acerta sempre, né? Não, não é bem assim. Vocês vão ver que tem pontos aqui que ela não acertou, não. Mesmo assim, se tu achou caro e quer comprar uma dessas, ou qualquer outro carro zero quilômetro, a nossa recomendação é sempre comprar no vírgula.com.br. Eles são especialistas em fazer a melhor negociação no Brasil inteiro. Usa o nosso cupom OPINIÃO20, tu vai ter um descontinho especial que a gente preparou pra ti. E o serviço deles é tão garantido, mas é tão garantido que vai ser o menor preço e o melhor atendimento, que se eles não conseguirem a melhor negociação, eles devolvem o dinheiro do serviço contratado. Ou seja, o que que tu tem a perder contratando o serviço do vírgula? Absolutamente nada. O máximo que vai acontecer é que tu vai economizar uns bons trocados. Para essas duas novas versões equipadas com esse novo motor, a Fiat fez uma frente nova. Todas elas inspiradas, é claro, em um carro mais robusto, tentando trazer um pouco de modernidade pra ele. E eu confesso que ficou bem bonito. Vem com faróis de LED, tanto na alta quanto na baixa, ou seja, o famoso full LED. E também vem com faróis de neblina, DRL, também de série. Agora, aqui na frente já começam os pontos que tu vai... Não vou odiar, eu não diria odiar esse carro, mas são aqueles pontos extremamente controversos e que, cara, eu não entendi como é que a Fiat não colocou. Um carro de R$ 133 mil não tem sensores de estacionamento dianteiro. Tudo bem. Não tem comutação automática do farol alto. Tudo bem. Mas não ter acendimento automático do farol alto, hum, esse é um ponto que começa a alertar os meus pequenos neurônios da pão-durice, né? Pois bem. Não tem câmera aqui em cima, o que significa que ele não tem nenhum tipo de hadas, não tem alerta de ponto cego nos espelhos, não tem frenagem autônoma, não tem mudança involuntária de faixa, não tem nenhum tipo de segurança ativa, não tem limpador de para-brisas automático, não tem opção de teto solar. Mas o que esse carro tem, Felipe? Meu Deus do céu, ele não tem nada. Não, ele tem, calma. Calma, 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 calma. Tem rodas de liga leve. Cada uma das versões vem com uma roda específica. Essa daqui que tem uma proposta um pouquinho mais esportiva vem com pneus de uso mais da estrada. A versão Ranch, que tem uma proposta mais fora de estrada, tem inclusive acabamentos que remetem mais ao campo e tudo mais, ela vem com pneus ATR de uso mais misto. Chave presencial? Não. Canivete. Com telecomando aqui. A abertura pelos botõezinhos. Mas, esta versão aqui já vem com os estribos de série, vem com os espelhos pintados nesta cor cinza escurecido, meio fosco, as barras de teto que também são funcionais, vem com este Santo Antônio aqui, que pode ser muito útil para amarrar algumas coisas, vem com a capota marítima de série, e vem com esta tampa que agora tem um sistema de acionamento via mola, que facilita muito a abertura e fechamento da mesa. Ela deixa a tampa extremamente leve, essa tampa aqui parece que nem é feita de aço, parece uma tampa de papel. Mas, mesmo parecendo uma tampa de papel, ela é extremamente resistente. Ela suporta até 400 quilos de carga aqui em cima dela. Isso é praticamente a carga que cabe na caçamba, porque apesar de ter 844 litros de capacidade nesta versão cabine dupla, ela leva 650 quilos de peso aqui atrás. As versões mais simples carregam até 720 quilos na cabine simples e 1.341 litros de capacidade, é bem maior. Aí essas são realmente mais voltadas para o trabalho. Mas 650 quilos é um peso relativamente bom. Lembra que eu falei da sua principal concorrente no início desse vídeo, a Montana? Pois é, a Montana carrega um pouquinho menos, né? E os detalhes estéticos da traseira continuam muito similares ao que a gente já tinha desde 2020, com essas sinaleiras inspiradas na sua irmã maior, na Toro, a tampa com esse logo gigantesco, com os emblemas todos eles pintados naquele cinza fosco, que eu achei realmente bem bonito, sensores de estacionamento aqui atrás, ótimo e muito necessário, e também câmera de ré, mas só aqui atrás, não é 360 graus. Agora, em relação à Montana, ela tem mais uma vantagem. Ela vem com preparação para levar um reboque aqui atrás. Sim, a Montana não pode. Essa aqui carrega um reboque sem freio até 400 quilos. Agora, outro ponto que eu não gosto, não gosto. Olha o que tem aqui embaixo, meus amigos. Não, não estou falando da suspensão do tipo Ômega, aquela suspensão com feixe de molas, não, né? Uma mola semi-elíptica, que é uma suspensão extremamente robusta, que é a única do mercado, na segmento das picapes compactas, oferecer isso. Estou falando do estepe fininho colocado aqui por baixo. Os ladrões adoram esse tipo de estepe aqui, né? Mas pelo menos é um fininho. Um fininho ninguém gosta, mas que vai ter um filho da mãe que vai querer roubar isso aqui, vai. E com 4,45 metros de comprimento total, ela não é uma picape exagerada. Muito boa para se usar no dia a dia. Pouco mais de 2,70 de entre-eixos, 1,73 de largura, 1,60 de altura e 1,75 milímetros de vão livre. Ou seja, ela vai encarar muito bem a nossa buraqueira do dia a dia. É um carro que passa fácil por qualquer desnível, por que não dizer buracos nas nossas ruas, né? Porque, às vezes, é até mais fácil falar que as nossas ruas, elas não existem. Existe um território lunar extremamente inóspito. A suspensão traseira que eu falei não é com molas helicoidais, diferente da Montana, que torna o uso um pouco mais confortável, mas nós vamos ver na prática se ela é desconfortável ou não. O fato é que essa suspensão, do jeito que ela foi desenvolvida, ela tende a durar muito mais quando se carrega bastante peso aqui atrás. Ou seja, se tu vai usar para trabalho, com certeza essa suspensão aqui vai ser mais durável do que o seu principal concorrente. Só quero ver na prática se os meus ocupantes, meus passageiros, a minha família, na prática aqui, vai reclamar ou não do conforto do carro. Foi a tambor atrás, né? Vocês viram esse detalhe. Vamos dar uma olhadinha o que tem embaixo do capô? E meus amigos, para a minha surpresa, ou não surpresa, adivinha o que tem aqui? Sim, a mesma alavanca que a Fiat usava no Fiat Uno, aquele lá da década de 80. Isso é ruim? Não, não é ruim! Poxa vida, se um dia estragar, essa alavanca é barata pra caramba e tem conta em qualquer lugar. A Fiat é campeã de reaproveitar peças, né? E eu vou dizer que quando não é nada significativamente ruim, ótimo, maravilhoso. Esta alavanquinha já foi testada, validada e inclusive tem peça paralela em qualquer lugar. É bom quando eles reaproveitam essas pecinhas baratas. Quem ganha somos nós. Mas a gente ganha mesmo é com este motor que está aqui embaixo, o famoso T200. O 1.0 3 cilindros, derivado da família GSE, que começou aqui no Brasil com o 1.3 lá no Renegade, que tem simplesmente a maior potência do mercado nacional. 125 cavalos a gasolina, 130 a etanol. Isso a 5.750 RPM. Sendo que o motor gira no máximo 6.500, né? Então está numa faixa boa. O torque dele também é muito bom, 20,4 kgfm, tanto a gasolina quanto a etanol. E disponíveis a partir de 1.750 RPM. O turbo é um turbo relativamente comum para os padrões atuais. O cabeçote tem 4 válvulas por cilindro, tocados por corrente, ou seja, você não precisa se preocupar com a manutenção da corredentada. Tem variador de fase nos dois comandos de válvulas. Mas o grande diferencial desse motor, e por isso ele consegue ter um bom torque e também uma boa potência, e também aliar um pouco de economia, é o Multi Air. Algo exclusivo desta família de motores, algo que só a Fiat tem. Basicamente o que ele faz? Ele regula a abertura das válvulas de entrada, de admissão. Então quando tu precisa da válvula bem aberta para muita potência, ele vai abrir o máximo. Quando ele não precisa que esteja totalmente aberta para mais economia de combustível, ele vai fechar as válvulas. Resumindo é isso, esse é um dos sistemas mais modernos do mercado brasileiro. Aí vocês vão me perguntar, Felipe, o consumo de óleo deste motor? Todo mundo pergunta, afinal de contas, a Fiat, a Stellantis como um todo, ela passou por bastante dificuldades no lançamento. Assim como acontece em muitos projetos novos, deu errado. Deu errado, mas já está corrigido. Fica tranquilo, faz mais de um ano que eles acharam o problema. Algumas mudanças que foram feitas. Primeiro, no desenho, na usinagem do pistão. Então os pistões mudaram. Ah, e os primeiros motores? Eles também acharam uma solução para os primeiros motores. Eles mudaram a reprogramação da central. Isso significa que a bomba de óleo, que é de dois estágios, para também melhorar a eficiência do motor, ela está entrando no segundo estágio, quando tem mais pressão, um pouquinho mais tarde. E também, quando tu tira o pé para usar o freio motor, que daí ele fecha o motor. Quando ele fecha a válvula de admissão, a famosa borboleta, segurando o funcionamento do motor, ou seja, o famoso freio motor, onde tu não precisa pisar no freio para reduzir a velocidade, ele não está fechando totalmente esta borboleta. Ele está deixando um pouquinho aberta. Com isso, ele reduz a contrapressão do motor, que é justamente o momento em que o motor estava puxando mais óleo para cima. Ele estava fazendo com que o óleo saísse do cárter, entrasse na câmara de combustão, queimasse e aí desce o problema. Bom, todas essas ações, e talvez mais algumas que eu desconheça, elas efetivamente acabaram com o problema de consumo excessivo de óleo nesses motores. tanto o 1.0 quanto o 1.3. Então, se tu está com esse receio, esquece, já acabou, esse problema é passado. Problemas do câmbio CVT. Olha, meus amigos, eu não vou dizer que não aconteceu. Talvez tenha acontecido um, dois, três problemas no Brasil. A maioria dos relatos que eu vi foram de pessoas que fizeram remap no Pulse, e aí quando tu faz o remap, o risco é teu, né, meus amigos? Tu fez um remap, tu mudou a programação original de fábrica, se estragar, não adianta chorar as pitangas. Mas tem gente que adora fazer polêmica. Meu Deus do céu! Aí fica dizendo que o câmbio é uma porcaria, que a Estelantes não sabe fazer câmbio. Eu vou dizer que a Estelantes não fez esse câmbio. Quem fez foi a Aizin, simplesmente a melhor fabricante de câmbios automáticos do mundo. Uma empresa do grupo Toyota. Não preciso falar mais, né? Vamos dar uma olhada lá dentro e ver o que ele tem de bom? Mas, antes da gente entrar, eu tenho certeza que tu deve estar preocupado com a questão seguro. Afinal de contas, picape ganhou a fama de ter o seguro muito caro por causa daquelas picapes a diesel. Bom, a gente fez a cotação lá na Cláudia Corretora, simplesmente a melhor corretora do Brasil, tem o melhor atendimento, faz tudo quanto é tipo de seguro, pra nós e pra milhares de inscritos aqui do canal, e deu no meu perfil R$4.700. Quer dizer, isso sem bônus, porque como eu tenho bônus 10, o seguro sai menos de R$3.000, em torno de R$2.800. Eu achei um valor bem condizente, bem aceitável para os padrões atuais. Os seguros estão realmente caros, mas esse valor é pagável. Se tu quer um seguro de qualidade e um atendimento excelente, quando tu mais precisa, que é na hora que o sinistro acontece, como aconteceu com a minha esposa, faça lá com a Cláudia Corretora. Não tem ninguém melhor no Brasil, é garantido. Agora, entra aqui e mostra o que esse carro oferece de bom. Além, é claro, do espaço para guardar as trilhas de gravação que a gente deixou aqui. E aí, meu nobre caro Gustavo, tu que já gravou esse carro aqui, o que tu acha do interior dele? Ah, cara, é um Mobi misturado com Argo e... E calor, né? Porque a calor está quente aqui em Porto Alegre. Vamos ligar então, vou mostrar umas coisinhas aqui. Ó, tem ar-condicionado digital. Tu desligou o Elkham? Não, não mexi nada. Ah, ele tem, ele tem um musiquinha aqui. Ah, ele tem, às vezes não acontece. É, não, ele tem. Essa musiquinha faz parte do pacote de som que a Stellan está colocando em vários carros de que ela tem uma música de entrada muito similar ao do Fastback. Surgiu no Fastback, inclusive. Não, surgiu no Pulse. Foi no Pulse já? É, acho que foi no Pulse. Achei que tinha sido no Fastback. Bom, enfim, agora tem Pulse, Fastback e todos os outros carros da Fiat, inclusive na estrada. Mas uma coisa que eu queria salientar sobre esta musiquinha. Ela é bem agradável, mas eu não sei porquê. Aqui na estrada, eu achei o volume dela exagerado. E achei exagerado e com um pouco de grave a mais. Ou seja, ela dá uma estourada nos meus ouvidos. Mas a música não foi o que me incomodou. O que me incomodou, e isso sim fui eu que desliguei quando eu estava testando o carro, foi os barulhos quando tu aperta aqui. Meus amigos, eu não vou mostrar pra vocês porque não vai adiantar. Mas, acreditem em mim. Os sons do toque é muito chato, muito irritante. Eu não gostei. Eu tive que desligar e assim ele ficou muito bom. Falando sobre isso, o multimídia é um Uconnect de 7 polegadas com funções que a gente precisa, inclusive a conexão aqui Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Aqui neste momento, eu estou... Acabou de desligar o meu telefone, né? Mas ele estava conectado. Eu fiz uma caca aqui. E funciona bem. Não é o multimídia mais moderno do mundo, mas é o multimídia que tem todos os recursos e funções que a gente precisa. Olha lá. Agora foi. Agora está certinho. Agora já conectou. É por aqui. No caso, é o menor multimídia que a Fiat tem hoje no mercado, né? Mas funciona bem. Não, funciona. Ele exatamente... Pensa assim, sabe aquele de 8,4 polegadas ou aquele de 10,1 polegadas? É igual, só que pequeno, só que com 7. com algumas funções diferentes. Por exemplo, no Renegade Sport, ele também tem um multimídia de 7 polegadas, mas as funções do Renegade são diferentes desse. Ah, específico para a Jeep, né? Específico para a Jeep. Mas esse daqui tem o que a gente precisa e vou dizer, não precisa mais. O que eu também estranhei, voltando a falar de som, é que normalmente os carros da Fiat têm uma qualidade sonora maravilhosa. Esse daqui eu tive que fazer uma equalização muito diferente para conseguir chegar no padrão que eu gostaria. Não sei porquê, mas ele ficou esquisito na questão equalização. Olha só, só para você ter uma ideia. Olha como é que eu tive que colocar o equalizador. Eu nunca faço isso. Eu sempre coloco o médio um pouquinho para baixo, o agudo para cá e o grave depende do carro, né? Mas eu nunca coloco todos eles acima da posição média. E se eu colocar aqui no 0 dB, fica ruim o som. Se eu colocar no 0 dB e aumentar só o grave ou só o agudo ou nenhum deles, eu não gostei da qualidade do som. Outra coisa que eu tive que fazer foi mudar um pouco aqui, ó, a distribuição de áudio para trás. Isso é mais comum, tá? Mas neste caso aqui não foi para aumentar os graves, porque grave ele tem bastante. Foi para tirar um pouco o médio que tem nos alto-falantes dianteiros. Aí ele tirou botando para trás. Enfim, detalhes que o Felipe é chato para caramba. Ele adora olhar, cuidar esses pequenos pontos. Ah, já que você está mostrando ali, vamos botar a câmera de ré então, né? Tá no freio? Bota, tá no freio. A câmera de ré, isso aqui me incomodou. Eu ia falar isso agora, cara. Isso incomoda. Toda vez que ele liga, ela liga com essa sombra. Vai. Ela liga com essa sombra ali, ó. Confira a área ao redor por segurando. Só que aí fica uma sombra que fica te atrapalhando. Tu não enxerga atrás. Aí depois de uns 2, 3 segundos ali sai essa sombra. Mas até sair fica te atrapalhando. A resolução dela é baixa, né? Mas tu enxerga, ok? E as linhas são dinâmicas. Então quando tu vira o volante, ela te diz para que lado vai, o que funciona realmente muito bem. O ar-condicionado digital de uma zona, ele já tinha vindo na última versão do ano passado. Então ele já tinha essa evolução. Vou tirar essa água daqui. Isso. Então continua vindo tanto na Ranch quanto na Ultra. Ele é de uma zona só, é o mesmo que a gente encontra nas versões S-Design do Argo, que funciona muito bem. Eu adoro esse ar-condicionado. Uma novidade aqui é o carregador por celular, de celular, com uma saidinha de ar aqui do lado. Meus amigos, eu preciso dizer que este é o ponto que mais me apaixona nos carros da Stellantis hoje. O celular carregando aqui e ligado o Android Auto ou o Apple CarPlay sem fio, ele superaquece. Então todos os carros que tem carregador de celular por indução e tu usa este recurso sem fio aqui, ele trava. o celular fica uma porcaria, ele para de funcionar ou para de carregar ou os dois. Neste caso aqui, que ele tem um sistema de refrigeração só para o celular, é simplesmente perfeito, perfeito mesmo. O celular fica geladinho, funcionando, sempre na máxima potência e carregando. parabéns Engenharia da Stellantis, isso é feito no Brasil, desenvolvido pela Engenharia da Brasileira e isso é apaixonante. Tem outros pontos também que são bons, até agora eu falei muitos pontos ruins, vamos falar de outro ponto bom, conforto dos bancos. É bom, é bom. Pensa no banco bom. Desencosta aí, desencosta para eu mostrar. Aqui na Ultra, ele tem esse design exclusivo da Ultra, com escrito Ultra aqui e tal, com esse tecido que imita a cor, é um tecido ecológico, não é cor natural. E preto com vermelho. Preto com vermelho, com as costuras vermelhas. Eu acho bem bonito esse banco, mas ele é bem confortável também. A versão Ranch tem um design um pouquinho diferente, mas o que mais não é, o que mais diferencia não são as costuras. É na verdade, aquele tom cobre, aquele tom mais marrom que dá uma pegada mais fazenda, né? Isso, todos os equipamentos que nós estamos falando aqui na Ultra são os mesmos na Ranch, exatamente igual. O que muda só é a aparência, né? A aparência. O banco esse aqui é preto, o outro é marrom, a roda é assim, a outra é de outro jeito, mas os equipamentos são os mesmos. Isso, aqui também muda os acabamentos, esse cinza da Ultra ele fica marronzinho, o ocre, né? Na Ranch. E aí aqui, só para comentar, Felipe, que tiraram um pouco de porta-objetos, né? Para colocar aqui realmente o carregador por indução, né? Não tem o suficiente, tem aqui, tem aqui, né? que inclusive cabe uma garrafa, porque na Honda não cabe uma garrafa dessas, pois é, no Honda City. E aqui embaixo também, embaixo do freio de mão também tem um lugar aqui, inclusive com revestimento para não fazer barulho na chave. Isso, aqui tem um negócio, um porta-bala, porque eu acho que a única coisa que tu vai levar ali vai ser balinha mesmo, e aqui tem um encosto de braço que não tem nada embaixo, né? Mas pelo menos não é aquele encosto de braço que os japoneses costumam usar, que é aquele fininho, com cara bem de pobre, para não dizer outra palavra feia. Embora tenha também esse porta-objetos aqui, ele tem airbags dianteiros, porque é obrigatório por lei, e airbags laterais. Ele tem quatro airbags, não tem seis. A Montana tem seis. A Montana tem seis, isso. Tem mais uns porta-trecos aí. Do lateral também tem porta-trecos aqui, onde cabem as garrafas também. E outra coisa que mudou, tem um porta-bala aqui, aqui também, aqui na frente. E outra coisa que mudou também é que essa versão, tanto a Ultra quanto a Range, receberam o encosto com o couro, com o mesmo couro ecológico que tem no banco, tem aqui no encosto também de braço. É bem bonzinho, né? Que não tinha antes, tá? Não vinha antes. É bem bonzinho, né? O resto é aquele plástico mais simples que vocês conhecem. Mas o encosto de braço ali é bom. Outra coisa, teto preto. Pretinho. Com alça de mão. Com alça de mão. E a luzinha? Tem. Não tem luzinha. Não tem, tem espelho. Espelho. Tem a luzinha aqui, né? Aquela bem com mãozinha. O espelho do meio não é fotocrômico. Pois é. Não muda sozinho. O que mais? Mais alguma coisa que a gente esqueceu de falar aqui? O maior erro deste carro. Opa! Não ter piloto automático. Ah, é. Não ter controle de cruzeiro, como vocês queiram chamar. Pois é. Olha aqui. Não tem. Esse volante é o mesmo volante usado no Argo, no Cronos e outros carros da marca, né? Que é um volante que tem uma pegada muito boa, um couro que é assim, muito bom, muito bom mesmo. Tem as... Pedal shift pra troca de marchas aqui. O trocinho. O trocinho foi bom, né? O trocinho foi bom. Pedal shift pra troca de marchas aqui atrás, mas não tem piloto automático. E tá aqui. Tá aqui o local dele, né? Onde fica no Argo, no Cronos, tá tudo aqui e ele não tem. Poxa, cara, R$133 mil e não ter isso? Modo de condução esporte não tem piloto automático. Cara, esse é um ponto que realmente chateou muita gente. Muita gente. Bom, vamos lá. Painel é aquele TFT de 3 polegadas e meia com as informações que a gente precisa. É um painel simples, tá? Um trip A, trip B, algumas opções de economia aqui e mais algumas outras configurações. Tem o que a gente precisa. Neste ponto, eu acho que ele tá mais do que ok. Com o resto, tudo analógico. Mas realmente, o não ter o Cruze Control chateia. Um detalhe que só os carros da Stellantis têm e que isto eu considero muito bom é o TC Plus. É basicamente o sistema que simula um blocante de diferencial dianteiro que serve muito pra quando tu vai pegar um terreno muito escorregadio, andar no barro e aí tu não vai ficar atolado. Literalmente, tu não vai ficar atolado. Inclusive, eu digo sempre que isso resolveu o problema do Renegade Flex. Porque enquanto ele era 1.8 ele não tinha TC Plus. E aí, quando começou a surgir os memes na internet e tal, de que ele ficava atolava na calçada e outras coisas assim, é porque a torção da carroceria levantava uma roda, a roda dianteira ficava no ar e o carro não saía do lugar. Depois, quando ele veio com o motor 1.3 turbo, ele veio com o TC Plus, que é esse sistema aqui que trava a roda dianteira e ele não atola mais. Legal. Aqui na estrada tem também. Tem um outro item que me incomoda é não ter regulagem de profundidade no volante. É, não tem. Ele só tem regulagem de altura e profundidade. Não vai. Pois é. Tem vidro elétrico para todas as portas, tem espelho elétrico. tem um detalhe interessante, né? Quando a gente engata a ré, o espelho também tem o tilt down. Olha lá. Aqui não mudou. Tem que estar o botãozinho dentro da roda. Ah, tem que estar habilitado aqui. Tem que colocar ele assim e eu regulei o tilt down para não baixar muito. Ele vem de fábrica que ele baixa demais até. Agora ele mexeu um pouquinho porque eu regulei isso. Dá para te regular essa quantidade. Mas eu acho esse um recurso muito interessante e aqui vem uma crítica, tá? Mas não a Fiat. Na verdade, isso fica um elogio para a Fiat e uma crítica aos carros da Jeep. Por que que Commander não tem? Me explica. A estrada tem e a Commander não tem. A minha não tinha. Pois é. Vamos olhar o espaço até lá atrás. Vou sair do carro e vocês vão ver o negócio. Olha isso aqui. Tem esse estribo aqui que é muito bonito mas ele é mais um enfeite porque tu não precisa dele para subir no carro porque ele não é alto, né? Mas olha só, tu bate o tempo todo com a perna aqui. E nesses dias de chuva em Porto Alegre eu sujei a calça todas as vezes que eu ia sair do carro. Não vai botar o pezinho ali para sair não? Fica mais difícil, né? É mais complicado. Ah, baixinho está se achando alto agora. Além de fortinho está se achando altinho agora. Ah, tá bom, né? Isso aqui é mais atrapalho do que ajuda. Tá bom. Ó, um detalhe que a gente não falou antes também que eu acho importante a gente mostrar é que os bancos não são elétricos nem nesta versão. E a regulagem deles é bem complicadinha, viu? Porque ela fica aqui atrás, ó. Fica nessa posição e eu não gostei muito da regulagem não. É, aqui júdio. Aqui ficou complicado. Meus amigos não tem milagre. Um carro que tem um comprimento pequeno 4,45 é um comprimento pequeno que tem uma caçamba grande e ainda tem cabine dupla tu não vai conseguir ter ou a caçamba com o tamanho justo ou o espaço aqui atrás justo. aqui leva duas crianças e com conforto e deu. Adultos que nem eu que tem 1,81m vão realmente desconfortáveis. Eu não estou bem. Além das minhas pernas estarem empurrando o banco pra frente naquela posição que eu coloco todos os bancos desde que eu comecei o canal aqui em cima no teto, ó. Vocês estão vendo que eu estou até com o pescoço torto porque se eu tentar vir pra trás realmente o banco tem uma inclinação ruim e eu vou ficar ainda mais com a cabeça virada. Não gostei. Não gostei mesmo. Já que tu falou de caçamba tem um negócio que eu estava conversando com um amigo meu que é o seguinte ele disse que a caçamba pra quem trabalha na caçamba dupla da Oroc é melhor que a da estrada. Ué, mas a da estrada tem mais volume 800 e poucos litros na Oroc só tem 600 é, mas pra ele do jeito que ele trabalha o importante é o cumprimento da caçamba e o da Oroc é mais comprido o da estrada é mais alta e aí ele disse que o mais alto não importa porque daí ele passa uma cinta por cima e resolve o problema Beleza uma boa análise agora tem um detalhe que eu notei nesses dias de chuva que eu não sei se tu percebeu entrou água? Entrou nada de água Nada Zero Zero água parabéns Estelantes a capota de vocês é muito boa Um amigo perguntou e aí entra água eu falei claro que entra e abriu zero zero peguei um temporal daqueles de vim água na metade da roda e não entrou uma gota de água parabéns Estelantes tá entendendo porque que eu falei que era ame ou odeio o Felipe tá mal aqui ele tá todo torto coitado vamos andar apesar de ser um Fiat hoje saio eu dirigindo ah te ganhei nessa né dá uma vontade eu não sei porquê mas eu já pisei umas três vezes com o pé esquerdo aqui no freio eu acho que eu desaprendi a dirigir automático até parece né tu viu que pra colocar o cinto não foi tão fácil né quando tá com esse negócio baixo né tem que levantar às vezes mas isso acontece em todos os carros que tem esse tipo de apoio de braço que não é uma exclusividade da estrada mas até eu consigo pular o braço bom a gente tá numa rua de paralepípedo bem esburacada legítima rua nacional né legítima rua brasileira e uma coisa que eu gostei muito foi do conforto da suspensão aqui na frente aqui na frente maravilhoso achei muito bom e quando a gente vai pro asfalto a gente tem que testar obviamente a questão desempenho do motor afinal de contas esse foi o grande diferencial né bom o 0 a 100 em 9,5 segundos não é nada esportivo porém agora resolveram é muito maior do que era antes agora resolveram a minha grande reclamação este carro finalmente tem um câmbio automático muito bom e um motor que responde a altura definitivamente não é um carro de corrida mas eu acho que picape nenhuma a não ser aquelas séries super especiais de carros muito caros aí sim tem umas séries bem legais mas considerando o princípio básico da picape ela tem que te entregar a potência necessária e o conforto que tu precisa pra trabalhar no dia a dia ou eventualmente viajar com a tua família e neste caso aqui eu acho que o balanceamento está muito bom o motor tem uma entrega de potência boa o câmbio é extremamente suave porque é um câmbio CVT e ao mesmo tempo consegue manter um nível de economia bem legal eu estava andando aqui na cidade e eu fiz em torno de 11,5 12 km por litro a gasolina o que é realmente muito, muito, muito interessante tu já viu que quando eu pego o carro eu estava fazendo 9,5 desculpa 10,5 é mas aí é o senhor pezinho meio pesadinho sabe o que é eu tenho andado muito com o modo esporte ligado porque sem estar no modo esporte dá aquela morosidade do jogador é realmente quando tu bota o esporte aqui não é que ela fique esportiva mas ela responde muito mais rápido a resposta fica melhor gostei muito do peso da direção não é uma direção muito leve tem alguns ajustes de direção da Fiat que são extremamente leves esse aqui ele é confortável não é o mais leve do mercado mas aquele muito leve também te dá uma sensação errada te dá uma sensação meio que de volante de brinquedo sei lá essa daqui ficou muito boa e apesar de não ter a regulagem de profundidade eu me acertei bem aqui com o volante dela agora Gustavo quer dirigir? não pode continuar já dirigi no lançamento bastante achei que tinha dirigido dou mais impressões aqui do lançamento uma coisa importante de se falar então já que fui eu que busquei o carro na concessionária e andei os primeiros dias depois foi o Gustavo eu peguei chuvarada já de cara eu falei sobre isso o fato de não ter limpador de parabriso automático é uma coisa que me incomodou um pouco sinceramente eu esperava que tivesse o farol com acendimento automático mesmo eu tendo feito todo aquele drama lá no início eu vou dizer que até não incomoda tanto porque Fiat tu pode deixar o farol sempre ligado que quando tu desligar o carro ele desliga automaticamente então tá tudo certo tá tudo em casa mas o que eu gostei mesmo e isso eu preciso dizer o que eu gostei mesmo foi a facilidade pra transpor vias alagadas é um carro que tem uma altura boa do solo é um carro que passou com tranquilidade e aqui em Porto Alegre a gente não tem muito essa situação então a gente não consegue viver muito isso mas infelizmente este ano teve as maiores chuvas dos últimos 50 60 anos sei lá quando é que foi a última vez que choveu tanto assim e eu tive a oportunidade de pegar ruas bem alagadas pra quem mora em São Paulo isso é bem mais comum então sim é um carro que passou muito bem por um perrengue danado ele tá ótimo pra andar agora o motor tem o desempenho que a gente espera o consumo tá bom o câmbio é legal embora eu não curta muito o câmbio CVT mas já não tá me incomodando tanto assim um câmbio CVT ficou muito melhor ficou realmente um carro de passeio dá pra usar ele como um carro de passeio sabe uma coisa que eu me lembrei agora eu devolvi o 580 elétrico no dia que eu peguei esse aqui entreguei esse aqui e peguei o 580 não, o contrário entreguei o 580 e peguei esse aqui na hora eu percebi algumas coisas fundamentais primeiro a entrega de potência do 580 é instantânea esse aqui por ser o motor a combustão e tal o câmbio CVT ele demora um pouquinho mais pra responder mas depois que tu te acostuma com essa diferença ok mas eu gostei muito mais da suspensão desse carro porque ela é bem mais macia e também é um carro estável e também gostei muito mais do conforto dos bancos desse aqui o conforto do banco do Tingo e Tinto é diferente é um banco bem mais duro mas e aí Felipe pergunta que não quer calar teria esse carro? olha eu não preciso de picape e eu preciso de mais espaço no banco traseiro então com certeza eu não compraria nenhuma picape hoje mas 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 diferente da tua posição que eu já sei qual é que tu prefere a Montana eu gostei mais desse aqui sabe por que? principalmente porque ela é mais confortável eu gostei mais do conforto de rodar dela eu gostei mais do preço dela que é mais barata do que a Montana dá pra comprar um monte de coisa aí com a diferença e e assim no final das contas essa daqui também tem ah tem um outro ponto que eu também achei interessante que já vem de outras versões da Fiat tem nessa aqui também que a vibração do motor três cilindros é absurdamente menor do que qualquer outro do mercado ah isso é todos os Fiat e o segredo é quando eles foram calibrar os calços do motor que é quem isola realmente a vibração pra dentro da cabine eles conseguiram um ajuste muito bom com um recurso no câmbio automático que ele desacopla o conversor de torque quando tu para no semáforo então tu parou aqui em torno de meio segundo tu sente uma vibração um pouquinho maior e logo a vibração diminui pra um nível extremamente confortável tá assim afinal das contas ela tem um dos menores ruídos uma das menores vibrações bem melhor do que a da Montana que também não é tão ruim tá mas eu preferi esse aqui bom eu então né eu não preciso de uma picape também não tenho a paixão por ter uma picape então aí a gente já entende que eu não compraria mas se eu precisasse de uma picape pra trabalhar a estrada seria a minha primeira opção sem sombra de dúvida inclusive até acho que é por isso nos carros mais vendidos hoje no mercado só que pra passeio eu não consigo entender que isso aqui que essa aqui seria um carro bom pra mim no passeio 133 mil reais faltando um monte de itens que eu considero bem importantes eu ficaria com a Montana ou até mesmo com o Mauroch a Montana também é bem pelada cara não mas a Montana tem algumas coisas que eu gosto mais esquece de ir tipo a Montana tem pelo automático a Montana tem partida por botão a Montana tem 6 airbags tá então e a Montana é maior vamos lá a partida por botão não é recomendável mexer pelo automático tem uma empresa aqui de canoas que resolve é mas nós estamos falando de coisas originais originais e o acendimento automático dos faróis nós já colocamos um acorde também também resolve não acendimento eu nem falei tá beleza mas realmente tu tem razão ela tem mais acessórios tem mais equipamentos mas tu paga bem mais caro por isso não mas tem uma versão de quase 140 a LTZ 140 então nós estamos falando de 7 mil a mais 7 mil é mas então assim eu ainda ficaria com a Montana se eu fosse pagar pra passear eu ficaria com a Montana ainda que bom que bom que nós temos essas diferentes visões aqui pra passear lembrando é passear não pra trabalho cada um enxerga diferente agora é o mais curioso aqui eu tenho certeza que vocês em casa estão pensando nisso também como é que o Fiatero prefere um carro da GM e aí meus amigos conta pra nós aqui embaixo o que vocês acharam gostaram da nova estrada turbo acham que ela é boa pra trabalho só e pra passeio não ou vocês concordam comigo que ela é melhor que a Montana aí depende muito do ponto de vista de cada um o fato é que as vezes a gente olha no detalhe mesmo e cada detalhezinho conta o fato é que é bom ter todos esses carros porque quanto mais competição melhor pra nós exatamente isso conta pra nós aqui embaixo nos comentários o que tu achou valeu valeu tu tá sempre pesteado meu que barbaridade vai te vencer não é pesteado isso é genit vai pesteado peste 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 vai vai peste e depois vai me dizer que não tá todo pesteado vai e ele segura o carro no motor e não precisa segurar nos freios e aí Gugu eu sei que tu já gravou esse carro já mostrou e aí Gugu eu sei que tu já gravou esse carro não vai te responder por favor bota isso nos erros e aí Gugu é todo engraçadinho todo gozadinho ficou bravo vai ser difícil parar de rir agora mas Tchê se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo né então não esquece de dar teu like compartilhar ele mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal nós também temos o Instagram onde a gente coloca fotos diversas coisas que a gente tá gravando coisas que não costumam vir aqui pro YouTube tem a sessão de membros onde também tem assuntos específicos conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook esperamos vocês lá